Tem uma matéria que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos ver? Hoje o Mais Estilo está com uma galera show de bola. E não é só show de bola não, é um show de música também. Eu estou aqui com o Curimba. E um nome muito original para quem está aqui no Pantanal, né? Como que surgiu esse nome, Ida? O Curimba, na verdade, é um peixe aqui do nosso estado. E, na verdade, a galera da nossa turma das antigas, a gente chamava os nipodescendentes de Curimba, para parecer com o peixe, que tem o olho um pouquinho espichado. E aí, quando o pessoal me perguntava assim, quando a gente ia ensaiar, onde você está indo? Eu falava, estou indo na casa dos Curimba. E aí começou essa brincadeira, outros nomes vieram, a gente acabou, depois, trocando para Curimba. E aí ficou. A gente descobriu depois que Curimba também é quem usou guns, os que tocam atabaques, nos terreiros de Umbanda e de Candomblé. E aí a gente falou, vamos deixar esse nome, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o som de vocês. E me explica qual é a influência de vocês para fazer um som tão original e particular, Adrien? Então, a influência são muitas, né? Porque é um monte, é seis caras bem diferentes, assim, bem ecléticos, né, musicalmente. Cada um tem uma escola aqui, o Donha vem meio com as coisas do rock, ao mesmo tempo do samba, a Renata tem clássico, eu gosto do pop, o Chicago pagode, e, enfim, o Japão também do rock, o Leandro também, hardcore, tinha uma banda. Então, assim, é uma mistura mesmo, é meio clichê falar, né, mas tem essa mistura, tem a contribuição de cada um, assim, bem diferente, assim. Então, acho que rei da rei, né? E como é para vocês serem originais do Mato Grosso do Sul, vocês têm o vocabulário próprio, como é para vocês fazer um som que está indo além das fronteiras do Estado? Porque vocês já participaram de vários projetos de nível nacional, né, e já ganharam prêmios também. Ah, acho que para a gente é tudo muito natural, assim, a gente começou fazendo som na sala da casa do Adrien, e as coisas foram acontecendo, mas para a gente é ótimo, quanto mais a gente conseguir atingir com a nossa mensagem, com as coisas que a gente quer passar, com a nossa experiência aqui, do nosso Estado, para a gente é melhor ainda, né? Música Música E Adrien, há quanto tempo vocês já estão na estrada? Pouquinho mais de dois anos já, né? A gente começou já com a intenção do Autoral e já vai fazer três anos agorinha aí. Na verdade, a gente começou já tocando, né, na verdade. Saímos um pouco e, na verdade, o pessoal estava, esse público, o consumidor da Música Autoral de Campo Grande, ele estava bem nascendo também, junto com a banda, a banda nasceu junto com esse público que estava sedento de música nova, de artista daqui. Carente. De artista, porque faz muito tempo que pararam de fazer música, assim, daqui, né, do Estado, assim, as bandas, eu mesmo, fui influenciado por bandas daqui que já tocavam cover, era da cena cover, assim, era bonito era tocar a música dos outros, entendeu? Mas aí a gente começou a fazer, então a gente começou tocando já, agora acho que em julho faz três anos, né, julho ou agosto, agosto, acho. Música Agora me fala dos novos projetos. Bom, a gente está lançando CD e DVD, o Samba é Minha Cara, provavelmente em agosto, né, conforme vamos armar um lançamento bonito para todo mundo aí poder prestigiar, e poder compartilhar com a gente, né, essa alegria do sonho, de estar gravando o primeiro disco, lançando um DVD feito pelo Leonardo Coutinho, que é um videomaker espetacular, e o CD é produzido pelo Rafa Coelho, que é um produtor espetacular, e é isso, estamos fazendo show. O que mais, Adra? Tem, ah, o lance da web, né, a gente vai, esse mês mesmo vamos lançar o download oficial do disco, o site, vai ser lançado o site com uma cara nova, vai ter clipe também de, para já mostrar o que vai ser o DVD, vai ter, então assim, a novidade é... Isso, é, a novidade é ficar ligada com a gente na internet, seguir o arroba BandaCurimba no Twitter, é entrar no Facebook e virar, curtir lá a página do Curimba, é ficar, e entrar no curimba.com e ficar atualizado ali, que sempre vai ter novidade. Pega, pega, nega, chega, nega, pega, pega, nega, pega, 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 nega, é sorriso de mulher, motivo pra cantar, alegria, né, sorriso de mulher, motivo pra cantar, quem quer saber? Ali o som falou, que chegou, mandou o trotado pro lugar, e aí o espinha me brilhou! Oi gente, mas vamos apresentar a banda aqui, né, já que só vocês dois falaram, eu achei meio injusto esse negócio, apresenta pra mim, da Carvalho. Aqui, ó, na ponta esquerda, no violão, Renan Okumoto, nosso maestro. Gente, vamos bater palma pro último, né, pra ninguém sair prejudicado. Aqui do meu lado, o mais novo integrante da banda Curimba, Leandro Cominato, que é o guitarrista. Eu sou da Carvalho, vocalista. Aqui, Priscila. Priscila. Esse aqui é o Adrien Okumoto, que vocês já sabem, que é o baixista da banda. Logo da direita dele, o Rodrigo Shiká, que é o percussionista da banda, mais sexo pura. E lá na ponta direita, o baterista da banda, a locomotiva Japão, a Nédio Japão. Legal, gente, então essa é a banda Curimba pra vocês. O grupo, né, vocês não falam a Curimba, é o Curimba, né? É a Curimba, acho mesmo, é a banda Curimba, né? Banda Curimba. Do jeito, né, já ouviu, é Curimba, é Curimba. É Curimba, então tá valendo. Agora vocês vão ficar com o som do Curimba. Gente, muito obrigada. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outras? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net 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 Obrigado.